Música Senda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim se ache só de E então Usa-me, Senhor Usa-me como o farol que me amou Se como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que Te agrade Em qualquer hora Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Senda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a minha alma E eu sei até que em mim se ache só de Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração E eu sei até que em mim se ache só de Quebranta o meu coração E eu sei até que em mim se ache só de Quebranta o meu coração E eu sei até que em mim se ache só de Quebranta-me, Senhor Senda-me, quebranta-me, transforma-me em cima E e usa-me Senda-me, soma-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me E lança-me Como um farol Que é noite Como um ponte Sobre as águas Como um abrigo No deserto Como flecha Que acerta Eu quero ser Usado Da maneira Que te agrade Em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha Vida Usa-me Usa-nos Senhor Esse é o desejo Do nosso coração Deus Que a cada dia sejamos mais Quebrantados, mais transformados Que teu Espírito Santo Sonda-nos novamente Nessa noite Pela tua palavra Que o Senhor de fato Toque aos nossos corações Oh Deus Toque na nossa mente Oh Deus Que esse momento Seja um momento De transformação Onde nós somos De fato Inundados Com a presença do Senhor Em nome de Jesus Cristo Oh Deus Amém Amém